Olá no vídeo de hoje eu vou mostrar como desenhar uma árvore aqui no Illustrator e vou mostrar para vocês também como fazer o corte na silhuete direto pelo plug-in Connect aqui no Illustrator se você quer saber como fazer essa árvore e saber como usar o Connect continue assistindo o vídeo Bom primeiro passo aqui então vou vir aqui na minha ferramenta de caneta e vou desenhar um triangulozinho vou vir aqui na minha setinha de direção vou puxar aqui um pouquinho eu não quero uma árvore muito certinha não tá então vou fazer ela meio desproporcional fiz um triangulozinho aqui tortinho agora eu vou vir aqui a minha ferramenta caneta novamente clicar na opção aqui nessa setinha pequenininha na opção adicionar ponto vou adicionar um ponto aqui um ponto aqui e um ponto aqui feito isso vou voltar com a minha setinha de direção novamente clicar aqui nesse ponto de baixo e deixar ele arredondadinho aqui ó pronto vou clicar nesse outro ponto fazer a mesma coisa só que eu vou fazer para dentro agora e nesse ponto a mesma coisa eu posso abrir um pouquinho mais aqui também opa fazer o mesmo passo aqui em cima ajeitando vai ajeitando seus pontinhos aí do triângulo e você vai trabalhar aí de acordo com o ângulo que você queira que fique a sua árvore que eu já fiz a forma que eu quero vou tirar o preenchimento inverter que eu quero que ela fique retinha só para a gente ter uma base vou dar um ctrl c ctrl v vou vir com as teclas shift out e com clique do mouse aumentar um pouquinho aqui vou colocar essa outra esse outro triângulozinho aqui ctrl c ctrl v aumentar mais um pouquinho e isso você vai fazendo conforme a sequência da árvore que você deseja agora eu vou vir aqui na ferramentinha de retângulo fazer um retângulo aqui vai ser o pezinho da minha árvore posso diminuir um pouquinho você selecionar tudo clicar aqui na opção de alinhar se não está aparecendo aí para você só ir na opção aqui em cima no menu da barra de ferramentas aqui em cima em window e deixar a opção de alinhar ou shift f7 e vou alinhar tudo vou selecionar tudo novamente e vir aqui na opção para fundir então vou fundir todos os os desenhos que eu fiz e aqui ficou minha feita isso vou vir aqui em file silhuete conecte sem de conecte e vou cortar essa árvore a mídia que eu desejo ele vai abrir aqui para mim o conecte eu não vou fazer print e só vou fazer o corte então agora vou fazer as minhas configurações o corte aqui na minha silhuete ela vai abrir uma janelinha vou deixar aqui minha página como eu vou imprimir no papel um color plus verde eu vou deixar aqui opção a 4 a propriedade da minha página e eu vou selecionar aqui a opção da minha base de corte então aqui no caso vou colocar da portátil porque eu estou usando é silhuete portátil aqui e como é um corte só dessa árvorezinha eu quero cortar todas as linhas mesmo e vou fazer a configuração aqui do meu papel como estou usando o papel de 180 gramas eu vou deixar nessa opção aqui o papel estampado cintilante felpudo peso médio 180 gramas que a configuração basicamente que eu uso para fazer o corte desse papel só que como a minha lâmina está um pouquinho gasta eu vou deixar a configuração da velocidade 2 para que corte certinho esses cantinhos vou conferir se aqui está em lâmina roquete sempre é muito bom conferir e vou enviar para corte é isso que eu queria mostrar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostou curte compartilha com os amigos não se esqueça de se inscrever no canal e jocas tchau